Então depois de muito tempo agora, finalmente eu vou fazer o vídeo do Sonic 2 com o Knuckles E é sobre esse vídeo que eu vou falar Calma aí, cara, calma aí, cara Eu tenho uma ideia melhor Por que você não joga aquele jogo que você e o seu time precisam enfrentar criaturas lendárias Entrando no meio da briga de duas facções criminosas que querem destruir o mundo e a si mesmos Usando poderes primitivos? Vai ser bem melhor, cara Caramba, mas que jogo é esse? Monster Hunter? Não, que Monster Hunter, cara? Zelda? Não, também não é Zelda, cara Mod de Super Mario? Não Mega Man? Não E de Mesh Bros? Não Flash? Kirby? Não Metroid? Não, 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 não Não, eu tô falando de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira, é óbvio O quê? Hum, tá, esse aqui A terceira geração de Pokémon é a melhor de todas e ela também consegue mudar tudo que você conhece na série Isso porque ele não conecta direito com as histórias dos outros jogos Só com pequenas referências Você escolhe entre controlar Brenda e May, que estão se mudando da grande cidade de Gonderud de Jotô O pai deles é o líder de ginásio E os vilões são da equipe Aqua e Magma Que tem um plano bem idiota nesse jogo O time Magma quer colocar a terra no mundo inteiro E a equipe Água quer expandir os mares do mundo inteiro E ainda tem um episódio extra nessa versão do remake Que seria a vida espacial do Pokémon Dioxys Que aqui corrigiram a história dele Antes de qualquer coisa, é muito bom fazer uma referência, cara A tela do GBA que aparece no início do jogo Mas quando vamos jogar, aí ele já mostra o 3D Cara, vocês não tem ideia de como é legal ver isso aqui Porque é a primeira vez que o jogo é apresentado de uma forma mais 3D Pode parecer pouco pra muita gente Mas o jogo evoluiu disso pra isso que você tá vendo agora Vai falar que não ficou legal agora, hein Cara, a gente começa aqui sempre num caminhão É bizarro que você ficou trancado dentro de um caminhão Fazendo uma mudança de um país a outro E tipo assim, quando você acaba de chegar, você já conhece a sua rival Que no caso é a May Que é a garotinha que apareceu como ajudante do Ash lá no anime É engraçado que nessa geração, todo mundo tinha o Wii U, né Só esses carinhas compraram o Wii U Só que o início dessa história é muito doida Porque tipo, quando você tá pronto pra poder sair da cidade O professor Pokémon da região é o idiota O nome dele é Birch E ele tá tipo sendo perseguido por um Putiena Que não para de latir E aí você vai ter 3 escolhas Tem o Trico, inicial de grama Tórtique, inicial de fogo E Munch, inicial de água Que por sinal, qualquer uma das escolhas é boa Mas eu vou falar pra você Escolha o Munch, porque ele evolui pra um tipo poderoso Que mistura tanto água como terra Ele vira o Swampet E combinando água e terra, cara Dá uma vantagem absurda pra ele É, e aí tem aquela outra genérica de início Só que no caso é contra o Putiena Daí você chega aqui no laboratório do professor Ele te dá aquele Pokémon E pede pra você um favor bem tosco Que é tipo de encontrar a May Todo mundo aqui acaba encontrando a May fácil Tipo, ela tá aqui olhando pra uma poça E ela é bem familiar Essa pequena poça de água É uma referência A primeira cena dos jogos originais É só você ligar a fita no Game Boy Ou jogar esse remake Que você vê essa mesma poça Com a logo da Game Freak, cara E essa referência é um fanservice Sabe que isso é legal? Porque aparece bem na frente do rival Antes da primeira batalha Nessa época em que os rivais ainda usavam Pokémon Que tem vantagens contra o seu inicial Por que, Pokémon Sam? Por que você tirou isso e deixou o jogo tão fácil, cara? Você vai pra cidade de Petalburg E acaba encontrando seu pai Sim, um dos poucos treinadores iniciais que tem pai, cara Indo em direção a mais uma cidade Pra poder pegar tipo a primeira insígnia Você encontra aqui tipo um cientista Totalmente perdido numa floresta E aí, do nada Aparece aqui um membro do time Magma Tá, eu tô jogando aqui o Omega Ruby Então tipo, isso vai depender da versão que você tá jogando Que aliás, na versão Alpha Safeira Você vai encontrar o time Aqua São dois times diferentes que querem destruir o mundo do mesmo jeito Só uma curiosidade No primeiro filme do Pokémon Aquele que mostra o nascimento do Mewtwo E os Pokémons clones Tipo, no começo mesmo O Ashe batalha contra um cara Que tá usando uma bandana com uma aparência um tanto quanto curiosa Sim, esse aqui é o símbolo do time Aqua Só que com a cor vermelha Ou isso é uma coincidência É um erro bem bizarro E a batalha contra esse cara é bem simples Eles só usam o Putiena No protótipo de Pokémon Ruby Era pra ter a equipe Rocket de novo Mas ainda bem que trocaram Nessa terceira geração Existem dois times O time Aqua E o time Magma Eles são tipo a equipe Rocket desse jogo Um dos times te ajudam E o outro vai brigar com você Dependendo da versão Os planos deles são bizarros, cara O time Magna usa Pokémons Dark E alguns de fogo E eles querem acordar E eles querem acordar o Groudon Para a seca expandir a terra O time Aqua já é tipo o time Magma Só que eles querem expandir os oceanos Usando o lendário Kyogre E pra isso batalham usando o Pokémon Dark E alguns Pokémons de água também Você já reparou que o plano do time Aqua É deixar o planeta inabitável pras pessoas? Pronto, agora sim Na quarta cidade do jogo Você finalmente encontra um líder de ginásio É, que pra variar é do tipo rocha O legal é que aqui o cenário tá bem enfeitado Parecendo mais um museu de Pokémon ancestral Com aquelas criaturinhas pré-históricas E a líder de ginásio é a Roxane Que basicamente vai usar Pokémon rocha contra você E seu favorito é o Nospaz Esse Pokémon aqui que parece aquelas estátuas Que são aquelas esculturas da Ilha de Páscoa E sim, aqui não se comemora a Páscoa E aí você consegue a primeira insígnia do ginásio Que por sinal, é fácil pra caraca Do nada você vê que o outro recruta do time Magma Saiu roubando um item Que era daquele cientista Rapaz E essa animação dele correndo é a melhor coisa que tem Daí no meio de uma caverna você acaba encontrando o cara Que também tinha sequestrado um outro Pokémon Tá, você fez a batalha rapidinho E olha só Você acaba conhecendo um velho Que agradece por ter salvo o seu Pokémon Esse Pokémonzinho aqui é o Igul E basicamente esse velho vai te agradecer Te levando de lancha pra outras ilhas Ah, é uma coincidência bem necessária Já que é lá nas outras ilhas que tem os outros ginásios E ainda, devolvendo as coisas roubadas pro cientista Você acaba ganhando aqui alguns privilégios Numa empresa chamada a Corporação Devon Esse cara velho multimilionário aqui Vai te pedir pra fazer uma entrega Pra encontrar o seu filho Que estaria em uma das ilhas que Por coincidência do jogo É a ilha onde fica a cidade do segundo ginásio E agora você vai de lancha em direção à cidade Pra poder pegar mais uma insígna E fazer a entrega pro nosso querido chefe da empresa Porque ele é rico demais E pede um favor de graça pra uma criança O legal é que aqui tem um ginásio Que basicamente fica tudo escuro E é o ginásio que tem cara de ginásio de verdade Ou seja, é uma academia Com vários treinadores Com Pokémons tipo lutador E o líder é o Browly Que já começa a batalha aqui usando uma Chop E o seu principal é o Makuhita Um Pokémon que parece mais ter um saco na cabeça Cara, a luta não é complicada Só tem que treinar bastante Recomendo que você evolua o seu Pokémon inicial Logo de cara Porque tipo, se você tiver problemas na luta É porque ele tá bem fraco Tenta chegar aqui com uma forma evoluída Por exemplo Se eu tivesse evoluído o Mudkip antes Eu não teria me ferrado tanto Bom, com duas insígnais Agora é só fazer a entrega Essa caverna foi atualizada com várias artes rupestre Que são desenhos feitos por civilizações antigas Que dependendo da versão Você vai ver aqui um lendário da sua cava aparecendo Como eu tô jogando Omega Ruby Você vê aqui que o Groundon estaria aparecendo por aqui Mostrando que ele tem o poder de expandir a terra do mundo E sim, aqui tá o Steven Que tá investigando esse lugar Por mais que o jogo tenha uma história bem maior de fundo O objetivo ainda é passar pelos oito ginásios Então vamos lá Você chega aqui num museu que foi invadido pelo time Magma E acaba encontrando aqui o líder deles É o cara ignorante e você vai embora Porque não tem nada demais acontecendo Ele só subestima você E aqui, cara Dá pra ter uma pequena entrada Para um sistema que eu não gosto desse jogo Sistema de concurso de beleza Pokémon É, cara Encontramos a May aqui Para poder ter uma batalha Batalha de rival Que, aliás Ela tá mostrando aqui Seguir uma linha de Pokémons bem interessante Ela só é burra Porque usa o Slugman Fraco contra você Grovile A evolução do Trico Que tá muito mais forte Que mais Tomp Tem que upar os Pokémons, caramba E aí chegamos na cidade Malville Cara, essa cidade aqui Tá bem interessante Porque ela tem momentos Em que podemos ficar andando Como se fosse o mundo aberto E a câmera vira É só pra dar uma atualizada nos gráficos E aqui encontramos o terceiro ginásio Que é o Ginásio Elétrico Ok? Aqui só tem que ficar ativando Desativando carga negativa Ou mudando a posição dela O líder é o Watson Um velhinho aqui Bem simpático E sorridente pra caramba O time dele Vai ser sempre focado no elétrico Como, por exemplo O Magnemite O Magneton E o Valtorby Então, lembra que eu falei Pra escolher uma de Kip? Aqui que traz a vantagem Como ele é meio terra Ele praticamente é imune A qualquer golpe elétrico Ele só tem uma desvantagem Descarada Contra Pokémons tipo Grama Mas, relaxa Que isso é de boa E aí você consegue Mais uma insignia A terceira Do tipo elétrico Depois do terceiro ginásio Cara, tudo vai acontecer De uma maneira Bem mais intensa Digamos assim Vamos partir direto Pra parte principal da história Indo em direção ao quarto ginásio Você acaba encontrando aqui Outros membros principais Da equipe Magma Só que, de repente Pra poder, tipo Ser um aliado a você O time Yaku aparece Se estiver jogando O Alpha Safira Vai ser o contrário Mas, vamos lá Basicamente Eles vão ser a ajuda Pra vocês nessa história Uma ajuda entre aspas, né? Porque eles não entram Na luta mesmo Você sobe até O topo de um vulcão E lá tá o time Magma Arrumando problemas E ainda enfrenta O líder deles Que, aliás Ele aqui tá preparado Pra usar pokémons Bem mais fracos Do que deveria Tipo o Mightyena Que ele usa aqui Camerupt E o Gobalt Depois dele perder Basicamente Ele vai entregar O Meteorito Que estava querendo Extrair poder Não sabe exatamente Pra que serve Mas esse item Vai ser importante Para um certo pokémon No futuro Então descendo Um morro de bicicleta Você consegue chegar Em mais uma cidade E nessa cidade Tem um ginásio Do tipo fogo Que vai ser o mais fácil Pra mim Já que eu estou usando Um Mastomp É o ataca Com os Lugman O Númel E o Turko Uma tartaruga de fogo Que sempre fica jogando Fumaça nas suas costas Ele é um bom pokémon Tipo fogo Mas não um dos melhores Da região Com isso Mais uma insígnia A insígnia de fogo É conquistada Depois disso tudo Pode voltar Pra Petalsburg A terceira cidade Do jogo E olha Quem vai estar lá O teu pai Pelo menos No ginásio dele Aqui é um ginásio interessante Porque dá pra ficar passando De porta em porta Pra poder enfrentar Certos treinadores Outros não E quando você for enfrentar ele Ele vai estar lá Se preparando no dojo Pra poder lutar contra você Ele é ataque aqui Com o Slaking Pokémon principal Tipo normal Vigoroth Que seria a pré-evolução dele E um outro Slaking Que é seu principal pokémon Cara É só com essa insígnia Que você pode ter direito A poder surfar pelo jogo E colocar o Surf No Mastrop É o melhor jeito Cara De vencer essa história E é nessa parte Da história Que muita coisa muda Quem jogou os originais Bom Isso aqui não tá no jogo original Encontramos Steven Que acaba chamando aqui Láteas No caso Ele tem um láteo Se você estiver jogando Alfa Safira E ele vai te chamar Pra uma missão secundária Aqui na história Que é importante Um mundo ideal Vilégio verde aqui Tá vendo Valeu a pena sair voando Com um cara muito mais velho Por aí Nunca façam isso A Mega Evolução É algo que veio Com Pokémon X e Y E veio adicionando Nesse remake É algo tipo Uma evolução do Digimon Sabe Que você luta E o seu Pokémon Volta na forma anterior O problema aqui É que os Pokémon Precisam carregar uma pedra E no começo É bem difícil De encontrar essas pedras Mas elas deixam o jogo Ainda mais fácil Pode ter certeza Foi só assim Que finalmente Gente o Charizard Virou tipo dragão E aí encontramos mais um ginásio Que é do tipo voador Apesar de ter ficado Numa cidade Que na verdade Tá cheio de árvore A líder É Inoa E ela ataca com o Swellal Que é o Pidioto Dessa geração Altaria Que é tipo Dragonite Dessa versão Skarmory Que é esse Pokémon voador Que tem detalhes Meio aço Bem estiloso Mas fraco E o Pelipper Ou Felipper É um Pokémon água voador Cara Ele é bom Só que o coitado Tem uma desvantagem Inacreditável Com Pokémon Tipo elétrico Dá 4 vezes mais dano Por ser voador e água E depois de vencer Já tem mais uma insignia Faltando pouco Pra zerar o jogo Aqui é um dos últimos jogos A ter pelo menos Uma menção a um cemitério E olha que é lá Dentro de uma montanha De terra cercada aqui Por um pequeno rio E ainda vou falar É curioso Que tem treinadores Que usam Pokémons psíquicos Mas também tem outros Treinadores que usam Fantasmas E alguns do tipo Fada No topo daquele cemitério Bom Tem uma fileira De membros do time Magma Que por acaso Me lembra muito O que aconteceu Em Lavender Town É a equipe Rocket Também estava Na torre de Lavender Eu entendi a referência Eu adoro essas referências Então depois de enfrentar Todos esses membros Genéricos da equipe Magma O líder do time Magma Tá aqui pra poder roubar Um dos Orbs Que é o Orbe Pra libertar O Pokémon lendário Como eu tô jogando aqui O Omega Ruby Ele vai pegar o Orbe Vermelho Que seria o Orbe Pra poder libertar o Groundon É o Pokémon Que tá na capa do jogo Que você jogou Tá, você batalha aqui Com o ajudante dele e tal Mas você derrota ela E ela foge E olha só O que você recebe em troca Um casal de idosos Que está vendo Que aquilo ali É um desastre Dizendo que aqueles Orbs Não poderiam ser separados Bom, liberam pra você A escolha De levar o Orbe Azul E resolver esse problema Ou não É, e você pega o Orbe Azul E agora é correr Pra poder salvar esse mundo Bom, descobrimos aqui Que o time Magma Está roubando Um submarino Só que com a sua esperteza E também porque Você é o protagonista Você acaba descobrindo aqui O esconderijo secreto Do time Magma E você vai enfrentar Obrigatoriamente Um monte de cara aleatória Do time Magma E aí você descobre Um certo traje Que vai ser usado Pra poder controlar Um certo Pokémon lendário Que ainda vai ser ativado Depois de toda essa enrolação Aqui dentro do jogo Basicamente você vai ser obrigado A pegar mais uma insígnia Pra poder tipo Impedir de vez Do time Magma É sério Essa aqui é a famosa parte Onde o jogo te obriga A usar o Surf O tempo inteiro Porque nessa parte Ainda tinha espaço Pra ficar usando o Surf Dentro dos jogos Daí encontramos aqui Uma cidade que fica Numa ilha No meio do mar O penúltimo ginásio do jogo O ginásio do tipo psíquico Onde ficamos flutuando Em cima de linhas Telecinéticas Pronto Aqui o líder de ginásio São os gêmeos Tate e Lisa Que é bem curioso Se é uma luta contra gêmeos Já que tecnicamente A geração de Rubi e Safira Inovou trazendo batalhas em dupla Claro que tem que ter isso No remake Quando você sai desse ginásio Já dá pra ter uma noção Do que o time magma Tá fazendo besteira com o mundo Um forte terremoto Toca o lugar Atingindo toda a região de Hoenn E uma estranha luz verde Começa a sair do chão No meio do mar É, tuas Steven Vão tentar resolver Essa treta agora E você vai poder resolver A treta Usando uma nova habilidade O HM Div Que serve apenas Pra se mergulhar No fundo do mar Tipo, isso é necessário Só pra poder entrar E sair do fundo do mar E achar passagens secretas Seja pra cidades Ou até mesmo No esconderijo do time magma Que é a situação que acontece aqui É engraçado que Cara, essa geração é fantástica Tipo, tem o HM de força aqui Que faz parecer com que a criança Tem um mega poder E sair empurrando pedras Nessas cavernas Eu tenho a força Essa caverna aqui Tá cheia de Pokémon genérico E principalmente Cheio de membros Do time magma E se chegar aqui no núcleo Você vai descobrir Que o líder do time magma O Maxi Tá pronto pra tentar Ativar um Pokémon ancestral O Grandol Que é o lendário Dessa região O Archer Que é o líder Do time Aqua Tá tentando impedir Mas aqui não vai ter Conversa nenhuma O cara tá louco Tá insano Então ele se prepara Pra lutar contra você Tecnicamente A última luta Pelo menos a que importa Na história Ele aqui usa o mesmo Mightyena outra vez Ele usa o Weizen Aqui na luta também E o Acrobat E ele também usa o Camerupt Que por sinal É o Pokémon dele Que vai usar a mega evolução É, não deu jeito O cara tava determinado Usou aqui o óbio vermelho E olha só Ele conseguiu acordar O Groundão Que está bolado E descontrolado O Groundão tá usando Todo o seu poder Que está conseguindo Fazer com que Gere uma grande seca No mundo inteiro Tá, pra resolver Essa treta toda É bem rápido De forma resumida Você vai usar Aquela roupa do time Magma O Orbe azul Pra poder ter proteção Pro lendário E dar um passeio De cavalinho No lendário É, pra poder resolver As tretas Da libertação Dos seus pokémons E também Desafiar ele É isso aí A chance de capturar O lendário É agora E ele está entrando Na sua forma primitiva Olha aí o Groundão É como se fosse Uma mega evolução Pra ele Só que tá mais Pra outra forma Aqui é um bom lugar Pra usar a Master Ball E tendo pego o Groundão Bom, aquela mega onda De calor que estava Causando seca no mundo Vai embora Quase como Pro milagre E assim Todas as tretas Da região de Hoenn Foram resolvidas E muitos ainda aproveitam Pra ver uma grande chuva De luzes verdes Que seriam resultados Daquela explosão E agora o caminho Tá livre Pra enfrentar o último ginásio E finalmente Zerar essa história Né? O líder do último ginásio Aqui é o Alce Mas se você estiver Estranhando isso É porque você jogou Pokémon Esmeralda E no Pokémon Esmeralda Ele era o líder Mas vamos lá O ginásio dele é tipo água Então vai ser tranquilo E ele ataca com Luvdisk Mailotic Que é tipo o Gairadus Mais bonito dessa geração Wicash Que é um Pokémon chato Pra caramba Meio água E meio terra Se a Liu E se a King Que é inútil aqui O caminho fica livre Aí já podemos usar o Surf E entrar na área Mais poderosa Dessa região Que seria A Caverna da Vitória Ou a Victory Hold E passando por lá Você chega na Liga Pokémon E se prepara Pra enfrentar Os quatro membros Da Elite 4 O primeiro É o Sidney Que usa Pokémons Tipo Noturno Ele ataca com Mightyena Sharpedo Chifetree Abisol E Cacturne É tipo lutador Resolve as tretas Aqui rapidinho Aliás A segunda aqui Usa Pokémons Tipo Fantasmas Tem um mistério Nessa cena Que muitas pessoas Passam despercebido Ela luta com Pokémons Tipo Fantasmas O ambiente Tipo Fantasma E tem tipo Um fantasma De uma criança Do lado do treinador Que ninguém vê Olha aí cara É um fantasma ali É um outro easter egg Que a Nintendo Coloca nos seus jogos Pra fazer Um filme de terror Ela usa Dos Klops Sablerai Que é um Pokémon Bem legal E tipo Os olhos dele São diamantes Caraca Não é toque Ele ganhou Uma mega evolução E o mais poderoso De todos O Dos Knorr Que é o Pokémon Mais forte dela A terceira membra Usa Pokémons Tipo Gelo Que ridiculamente É mais fraco Ainda mais se usar O lendário aqui E o último membro Da Elite 4 É o Drake Que usa Pokémons Tipo Dragão Olha a única forma De vencer fácil Ele é tendo Algum Pokémon Com ataque de gelo Tipo Fada Porque é a única vantagem Que tem contra essas criaturas E o seu Pokémon Mais relevante aqui É o Salamence Que aliás É um bom dragão Ele se equipara Ao Charizard Só que nesse caso Ele tem Pelo menos O tipo dragão né Coisa que nem o Charizard tem E agora que chegamos Aqui no grande campeão E ele é bom Tava meio na cara né É o Steven E o seu Pokémon Mais difícil de enfrentar É o Metagross Que aliás Usa mega evolução aqui Essa batalha Da Elite 4 Tá muito fácil Só usar um Qualquer Pokémon Com mega evolução Você vence Só que aí cara Quando você vai Pro Hall da Vitória Parece que a história Acaba né Mas não Tem coisas extras aqui Então vamos cortar pra lá O jogo aqui Mostra que você Tipo tá pedalando De volta pra casa E quando você Chega perto da sua cidade Você acaba encontrando A May Que pede mais uma batalha É isso aí Essa batalha Tem extra E é uma coisa nova Da nova geração Do remake E é o ataque aqui Com o Swellow Um Wailord Que tem um HP incrível Um Raichu E um Saptile Que no caso É o Pokémon dela Mais forte A última evolução Do inicial E usa a mega evolução E num clima Que quase parece romance Tem uma chuva aqui Cara Uma chuva de meteoros Caindo do céu Que leva pra parte extra Da história Que é um episódio Delta Aqui no centro espacial Os cientistas entram em pânico Porque aparentemente Um asteroide Tá se aproximando Pra colidir com o planeta Exatamente perto Da região de Hoenn Enquanto isso No lugar chamado Skypilar Existe aqui uma membra Ou melhor Uma espiã Do time Magma Que está preparando Um plano E quando você acorda No dia seguinte Já sendo campeão Da liga O seu pai te dá Uns prêmios aqui Um par de tickets Na verdade Pra poder ver A chuva de meteoros Já que ele e sua mãe Não vão poder ir Quando você sai de casa Aquela mesma criatura Aquela mesma pessoa estranha Aparece aqui O nome dela É Xenia E ela tem uma aparência Bem diferente Só que ela vai embora E quando você vai Na casa do seu rival Só pra poder tipo Fazer um convite Quase romântico Pra ver a chuva de meteoros Você descobre Que ela foi assaltada E você acaba Até ajudando seu rival Porque acaba encontrando Quem saiu roubando tudo É uma das aliadas Do time Magma Que tá chateada Porque o seu chefe Sumiu depois da derrota Enfim Você até batalha com ele Cortando aqui Enrolações Você junto de Steven Vai tentar encontrar Uma solução Pra esse problema Do asteroide Que tá indo na Terra Aqui tem uma anciã Que conta antigas histórias De Hoenn De um poderoso e lendário Pokémon chamado Raikwaza E a Mega Evolução Ela explica que existe Um povo chamado Dracoined E ela tem acesso Aos poderes Que podem Mega Evoluir O Raikwaza E o poder do Raikwaza É chave Pra que possam Invocar ele E usar o seu poder Pra destruir o asteroide Que estaria indo Em direção ao planeta Terra Na região de Hoenn Depois de passar por um monte De situações Que não são importantes Para a história Lá no Skype lá Xenia explica Muito mais Sobre o que está acontecendo Parece que Raikwaza é um Pokémon Que já salvou Hoenn Da destruição Craosada Pelo Graudal E Kyogre E isso até um momento épico Pra quem conhece Muito mais a história O jogo Os jogos originais Ouviu as animações Raikwaza era tipo Um mediador Que acalmava os nervos Entre Graudal e Kyogre Os dois principais lendários E parece que Nessa profecia O antigo povo Dracoined Sabia que um grande meteoro Poderia cair no planeta E esse impacto Iria destruir tudo Acabaria com a vida De todos os seres E pokémons Que estariam na Terra Então Raikwaza seria o único Capaz de salvar todos Mas pra poder invocar O Raikwaza Precisariam da Keystones Que seriam aquelas pedras-chave Pra poder invocar E transformar os pokémons Em Mega Evolução Com todas as pedras-chave Reunida Agora eles podem chamar O Raikwaza Pra resolver esse problema E essa treta O ritual começa E aquele lendário Pokémon aparece aqui De surpresa É isso aí O Raikwaza daqui O terceiro lendário Da região de Hoenn Só que agora Com uma história própria O problema É que quando Ela tenta fazer A Mega Evolução do Raikwaza Ou seja A forma primordial dela Ou seja o que for Não dá muito certo E aí você vai ter que enfrentar Como qualquer outro jogo Pokémon Você enfrenta o Pokémon lendário Vamos lá Você vai capturar Esse Pokémon lendário Eu sei que você vai fazer isso E você vai fazer com que ele vire Um Pokémon da Mega Evolução Ele vai entrar pro seu time Obrigatoriamente E aí você se prepara Pra ir no espaço Usando aquela mesma roupa Ou pelo menos Uma roupa parecida Pra poder agora Subir no lendário Só que em vez disso Tu vai pro espaço É isso aí rapaz O primeiro contato De qualquer jogo Pokémon Indo até o espaço Agora Cara É inacreditável Como nunca colocaram isso Em qualquer outro jogo Isso aqui é fantástico mesmo E tipo assim Aquele meteoro Bom É destruído Com o Raikwaza Com você em cima Só que tem um porém Um estranho artefato Sai de lá Um triângulo Que reage de uma maneira estranha E parece que aquele triângulo Aprisionava um outro Pokémon Deoxys Um Pokémon Alien Que você vai ser obrigado A capturar Bom Depois de tudo isso É Tá na hora de acabar Com essa saga Porque todas as histórias Principais de Pokémon Em Omega Ruby Alpha Safira Acabaram aqui No episódio Delta Ah é Só tem um detalhe Depois quando você Vence tudo isso Olha aí O professor tá sendo atacado Por outro Pokémon Ah rapaz Pelo menos dessa vez Você pode pegar o inicial Da segunda geração É só isso mesmo Acabou Não tá meio tarde Pra você tá acordado Aí no Japão Sério Deve ser de madrugada Aí Então RK Na verdade cara Eu não tô no Japão Mais não Foi só assim Que finalmente O Charizard Virou tipo dragão Né Aleluia Aleluia